Fala galera, Felipe Masmanian do Footstats, semana de comemorações rubro-negras, não poderia ser diferente. Vem aqui mais um vídeo do Flamengo, a gente vai comparar os últimos 10 campeões da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pra definir se esse Fla de 2019, o Fla do Jorge Jesus, é o time mais mortal de todos, o time mais eficiente lá na frente, aquele time que consegue encantar mais, fazer os gols de maneira mais fácil. A gente vai usar algumas métricas aqui, mas vai ficar bem bacana essa comparação, a gente pede pra você ficar até o final, vai ser um vídeo bem dinâmico, bem curto só, pra comprovar algumas coisas aqui, algumas impressões que a gente tá tendo. Antes de mais nada, a gente pede pra você que gosta do nosso trabalho, senta o dedo no like, importantíssimo pra gente crescer cada vez mais. Se ainda não tá inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações, mas bora lá, vamos pro conteúdo. Como a gente já falou, um comparativo dos últimos 10 campeões da Libertadores de 2010 pra cá, todos os times dessa década. Começando pelo Internacional aqui em 2010, indo até o Flamengo em 2019, a gente começa falando de finalizações pra fazer um gol, aquela questão da eficiência ofensiva. Logo de cara a gente já vê esse número surpreendente do Flamengo, um golzinho marcado a cada 6,5 finalizações, isso na Libertadores de 2019, todos os jogos, fases de grupos, fases de mata-mata, é uma marca de muita eficiência, foram 24 gols do Flamengo em 14 jogos, a menor marca entre todos esses times, logo a melhor, porque quanto menos você precisa finalizar contra o seu adversário pra fazer um gol, melhora o cenário. Esse número do Flamengo bate, esse 6,6 do Atlético Mineiro de 2013, de Ronaldinho, de Tardelli, Bernard, Jô, aquele ataque que era tão forte também, mas a gente viu o Flamengo com a melhor marca, o River de 2018 com 9,1, o Grêmio de 2017 aparecendo bem também com 6,8, mas aí as outras marcas bem mais distantes aí do Flamengo, esse Flamengo de muita eficiência na Libertadores, a gente traz aqui pra vocês o mapa dos gols pra explicar um pouquinho porque esse time é tão eficiente. Logo de cara já dá pra ver todos os gols do Flá, todos os 24 gols na Libertadores marcados de dentro da área, a maior parte das jogadas, aquela jogada mais trabalhada, o Flamengo tem uma facilidade muito grande de chegar trabalhando essa bola até a área pra fazer os gols, 24 dos gols de dentro da área, ou seja, 100%, 17 desses 24 gols com assistência, a gente costuma ver um time muito coletivo, criou 74% das suas finalizações com assistências, ou seja, aquela jogada realmente mais coletiva, e aqui pra finalizar o raciocínio da Libertadores, a gente traz os autores dos gols, das assistências nos gols. Gabigol foi o grande destaque com os dois gols na final, os outros sete que ele tinha marcado antes somou nove gols na Liberta, Bruno Henrique logo atrás com cinco, Everton Ribeiro com três, e aí uma galera com um golzinho marcado. Nas assistências o destaque foi pro Bruno Henrique, o líder da Libertadores em assistência, seis assistências pra gol, o Arrascaeta com três, Everton Ribeiro e Pará com duas, e depois uma galera com uma assistência. Bora mostrar o mesmo cenário no Brasileirão, desde 2010, Flamengo de 2019 com as exatas 6,5 finalizações pra fazer o gol, ou seja, independentemente da competição, é um time que jogou da mesma forma durante boa parte da temporada, isso é um ponto muito interessante de se destacar, e aqui, dessa vez, a gente vê o Corinthians de 2015 com uma marca menor, com 6,3 finalizações pra fazer um gol, foram 71 gols marcados por esses Corinthians em 38 rodadas, mas o Flamengo ainda tem quatro jogos pra fazer, tem 73 gols marcados, a segunda marca mais positiva de todos esses times aqui, o Cruzeiro de 2013 fez 77 gols, mas a média de gols desse Flamengo é maior, se continuar com a mesma média, o Flamengo vai bater esse ataque, vai bater mais um recorde aí de melhor ataque desse Cruzeiro de 2013, então, o cenário pode melhorar ainda mais pro Flamengo, e aqui tem um detalhe, né, isso aqui é a marca de todo o campeonato brasileiro, se a gente corta só pro desempenho do Flamengo com o Jorge Jesus, esse número cai pra 6, que coincidentemente, ou não, porque a gente já viu que é um time que joga da mesma forma nas duas competições, na Libertadores, a partir das oitavas, o número também cai pra 6, exatamente igual, 6,5 na campanha inteira, somando Jorge Jesus e Abel, cortando só pra Jorge Jesus, o número cai pra 6, então, se você considerar só esse Flamengo do Jorge Jesus, dá pra falar também que é o time mais eficiente entre essas 10 campanhas, mais uma vez mostrando o mapa dos gols, porque o cenário se repetiu no campeonato brasileiro também, dessa vez não foram todos os gols de dentro da área como na Libertadores, até porque foram 73 gols, muitos gols marcados aí, uma média acima de 2,1, uma média gigantesca, e no mapa dos gols dá pra destacar principalmente os gols lá dentro da pequena área, a gente fala de 61 gols marcados dentro da grande e da pequena área, somados, mas dentro da pequena área uma concentração muito grande de gols, 34% dos gols foram marcados dentro da pequena área, que só ilustra o grande poder desse time de jogar de forma coletiva no campeonato brasileiro, 78% das finalizações foram construídas através de assistência, aquele jogo coletivo, a melhor marca entre todos os times do Brasileirão, entre todos os 20 times, o Flamengo apresentou o jogo mais coletivo, e pra bater com vocês também a tabela dos artilheiros, dos líderes em assistências, Gabigol e Bruno Henrique aqui no topo dos gols, com 40 gols marcados, somando os dois, 22 do Gabigol, 18 do Bruno Henrique, Arrascaeta com 11, depois Vitinho e Renier com 4, aí Everton Ribeiro mais uma galera com 2, e o Berril com um golzinho, 12 autores de gol diferente, e nas assistências, Arrascaeta liderou com 10, ele fez o duplo duplo, mais de 10 gols, mais de 10 assistências, mais de 10 assistências não, 10 assistências cravadas, e o Gabigol aparecendo muito bem também, uma arrancada no segundo turno, com muitas assistências também, virou o Gabi Assiste, além de Gabigol, 8 assistências pra gol pra ele, Everton Ribeiro e Arão com 6, o Arão com muitas assistências lá no começo do campeonato, o Rafinha chegou depois, com 4 assistências pra gol, Bruno Henrique e Vitinho com 3, depois uma galera com 2, e ainda mais 4 jogadores somaram, uma assistência cada um. Então pra dar uma carimbada final, pra responder a pergunta que a gente fez lá no começo do vídeo, sim, na nossa opinião, na opinião do Footstats, o Flamengo é o campeão mais mortal da década, a gente comparou aí, 20 campeões, 10 títulos de Libertadores, 10 títulos de Campeonato Brasileiro, e o Flamengo com números muito fortes, consegue aliar bem essa questão de fazer muitos gols, mas com uma eficiência muito grande, é muito raro você ver esse número lá embaixo, você precisar de menos de 6,5 finalizações pra fazer um gol, no caso do time com o Jorge Jesus, esse número chutando lá pra baixo, lá em 6, é realmente uma marca muito, mas muito baixa, e logo, muito, mas muito boa, desse Flamengo surpreendente. Mas é isso aí galera, a gente fez vários vídeos de Flamengo durante a semana, a gente ainda não vai falar de todos os números de Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato ainda tá rolando, ainda faltam 4 rodadas, e o Flamengo pode bater diversos recordes aí, pode se tornar efetivamente a melhor campanha da história, na questão dos pontos já é, mas tem mais algumas coisas aí que precisa carimbar, pra ter uma temporada ainda mais completa. A gente falou muito de Flamengo nesses últimos dias, vai deixar na descrição do vídeo, todos os vídeos falando de Flamengo, inclusive um muito bacana que a gente gravou com o Mauro Betting, falando do título lá em 81 da Libertadores, vai ter o especial também, fiquem no aguardo que vai ter o especial, de um possível Flamengo e Liverpool, a reedição da final de 81, a gente vai trazer todos os números, daquele 3x0 de 81, com o Zico inspiradíssimo, a gente vai trazer uma análise bem completa daquele jogo. É isso aí galera, e aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, não deixe de dar o seu like, senta o dedo no like, fundamental, pra gente crescer cada vez mais, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative as notificações, pra ficar ligado tudo em primeira mão, a gente soltou o vídeo, já vai chegar, já vai disparar a notificação aí pra vocês. É isso aí galera, parabéns pelo título, pro torcedor rubro-negro, pra quem não é torcedor rubro-negro também, mas tá querendo saber esses números, vai se surpreender bastante, mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.